Aumente o volume e entre no tom Dance no ritmo e cante esse som Então dance, dance, dance Dance contente Que festa divertida Então dance com a gente Dance, dance, dance Dance contente Que festa divertida Então dance com a gente Dance com esqueletos Remexe e gira Quanta diversão Remexe e gira Então sapateia E dança e dança Que festa animada Então dance com a louça Dance, dance, dance Dance contente Que festa divertida Então dance com a gente Por que que a gente sempre tem que ir em lugares assustadores? Porque é divertido E desafiador E também arrepiante Oi, quem é você? Eu moro ali Onde? Lá na Bahia? Lá na Bahia Onde lobisomem zoivão Atrapalha eles Nem me atreveria Nem me atreveria E se eu fizer A bruxa vai dizer Você já viu uma caveira Falar com a menina Lá na Bahia Uma bruxa Uma bruxa Uma caveira E se eu fizer E se eu fizer A bruxa vai dizer Você já viu algum espírito Nadar em uma piscina Lá na Bahia Que um espírito faria E uma piscina Que um espírito faria em uma piscina Lá na Bahia Onde os esqueletos dançam Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer A bruxa vai dizer Você já viu uma tumba Em uma caverna Lá na Bahia Vamos naquela caverna Aquilo é uma mão? Lá na Bahia Onde os fantasmas gritam Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer A bruxa vai dizer Vocês não querem ver Eu desaparecer Lá na Bahia É aqui que eu moro Aqui? Ela era um fantasma Eu sei Isso não é incrível? Não é incrível? Não é incrível? Não é incrível? Eu sei O que eu moro Não é incrível? Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Uma feira mal assombrada Com esqueletos e com fantasmas E uma bruxa com seu bastão Fez um feitiço doidão Então surgiu um monstro Que estava se arrumando Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Uma feira mal assombrada Com esqueletos e com fantasmas Lobisomem mostrava seu dente canino E olhava com ar maligno Então surgiu uma múmia Que de fome ruía a unha Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Uma feira mal assombrada Com morcegos e mortos vivos O zumbi soltou um arroto E um bafo bem cheiroso Então surgiu um vampiro Que acendeu uma fogueira Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Cinco caveiras foram passear Pelo cemitério na escuridão Uma bruxa doida misturava uma poção E a caveira verde dançou de montão Quatro caveiras foram passear Pelo cemitério na escuridão Um duende deu um baita sustão E a caveira amarela dançou de montão Três caveiras foram passear Pelo cemitério na escuridão A múmia DJ deu um gritão E a caveira rosa dançou de montão Duas caveiras foram passear Pelo cemitério na escuridão Um monstrinho apareceu ali no chão E a caveira azul dançou de montão Uma caveira foi passear Pelo cemitério na escuridão Ela pulou e divertiu-se de montão Mas já estava tarde Tinha que voltar Tchau, tchau Tchau Quando o relógio bate a uma Todas as caveiras saem da tumba Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate as duas Todas as caveiras fazem porções cruas Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate as três Todas as caveiras dançam de uma vez Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate as quatro Todas as caveiras fazem sapateado Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate as cinco Todas as caveiras sacodem o recinto Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate as seis Todas as caveiras brincam com vocês Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate as sete Todas as caveiras dançam de repente Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate as oito A caveira espera oito Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate as nove Todas as caveiras em fila se movem Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate as dez Todas as caveiras dançam com rapidez Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate as onze A caveira gira e não se esconde Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate as doze A caveira quer que ela repouse Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate a uma Todas as caveiras voltam para a tumba Tumbalaca, 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 Tiqui-ti-taqui-ti-toqui O rato olhou pro relógio Bateu uma hora e ele foi embora Tiqui-ti-taqui-ti-toqui Tiqui-ti-taqui-ti-toqui O fantasma olhou pro relógio Bateu duas horas e ele foi embora Tiqui-ti-taqui-ti-toqui Tiqui-ti-taqui-ti-toqui O esqueleto olhou pro relógio Bateu três horas e ele foi embora Tiqui-ti-taqui-ti-toqui Tiqui-ti-taqui-ti-toqui A bruxa olhou pro relógio Bateu quatro horas e ele foi embora Tiqui-ti-taqui-ti-toqui Tiqui-ti-taqui-ti-toqui O piru olhou pro relógio Bateu cinco horas e ele foi embora Tiqui-ti-taqui-ti-toqui 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 O monstro olhou pro relógio Bateu sete horas e ele não foi embora Tiqui-ti-taqui-ti-toqui 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 O morto-vivo olhou pro relógio Bateu nove horas e ele foi embora Tiqui-ti-taqui-ti-toqui Tiqui-ti-taqui-ti-toqui Uma alma olhou pro relógio Bateu dez horas e ela foi embora Tiqui-ti-taqui-ti-toqui Tiqui-ti-taqui-ti-toqui O gnomo olhou pro relógio Bateu onze horas Tiqui-ti-taqui-ti-toqui Tiqui-ti-taqui-ti-toqui O zumbi olhou pro relógio Bateu doze horas e ele foi embora Tiqui-ti-taqui-ti-toqui Rupla Kids Brasil Se inscreva! Assista mais!